Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, mais um vídeo aqui no canal e eu vou mostrar pra vocês uma loja onde eu fui por acaso, o marido foi fazer um trabalho perto e eu acabei pedindo pra ele dar uma passadinha lá porque eu não conhecia. E eu vou mostrar pra vocês como que funciona ali mais ou menos o esquema da loja. Gente, é uma visão minha, eu sei que muita gente adora a loja Veste Casa, a mega loja Veste Casa, mas pra mim ela realmente não supriu as minhas necessidades. Eu não vi de verdade o que as pessoas gostam tanto dessa loja, é claro que é um pensamento meu. Eu vou mostrar pra vocês aí. E também como é feita, como está sendo feita a higienização na chegada da loja. Gente, uma derrota, mas assim, é o que eu tô falando. De repente eu fui num dia errado, de repente eu não tive sorte, né? Até no que eu gostaria de ver lá, né? No que eu iria comprar lá. Mas é a minha visão, eu quero só deixar isso bem claro, tá? Já vi vídeos bem bacanas dessa loja, mas não tive essa sorte, tá? Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.